Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Esse gatinho vai servir de risca para capturar um aventureiro. Um gato? Será que está perdido? Ai, tadinho. Calma gatinho, eu vou ajudar você. Que estranho. Esse gato não é de verdade. Farinha mágica. Usa o seu poder para me obedecer. O que está acontecendo? Olá, aventurira roxa. Você gostou da minha armadilha? Pandora, me tira daqui agora! Não, 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 não. Na verdade, nós vamos juntas para a floresta do perigo. Me solta, Pandora! E se eu não soltar, o que você vai fazer? Eu vou acabar com você! Eu duvido. Você pode tentar, tentar e tentar e não vai conseguir. Essas cordas são enfeitiçadas. Ah, é? Vamos ver então. Eu sou a aventureira roxa e eu tenho alegria! Oh, não! Ué, cadê os meus poderes? Por que eu não estou conseguindo evoluir para a super borboleta? Eu avisei que essas cordas eram enfeitiçadas. Elas tiraram todo o seu poder. Por que você quer de mim, Pandora? Fala logo! O que eu sempre quis. A sua pedra do poder, hum? Você nunca vai ter a minha pedra do poder! Ah, não é? Ah, pois então eu vou te transformar em um animal, hum? Que tal um sapo? Não, 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 não! Um ratinho com dentes bem grandões! Esquece, Pandora! Eu nunca vou te entregar! Ah, não! Então tá! Eu vou te transformar em um animal mágico! Já sei! Que tal um unicórnio pra combinar com o aventureiro branco, hum? Você não teria essa coragem! Você acha que não? Ah, 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 ah Eu lancei em você o feitiço unicórnio maléfico. Se você não me trouxer a pedra do poder de todos os aventureiros até o fim da noite, o seu corpo vai se transformar em unicórnio para sempre. Não! Sim, 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 sim! Mas tem um jeito de eu tirar o feitiço unicórnio maléfico de você. Que jeito? Basta você me trazer a pedra do poder de todos os aventureiros e eu retiro o feitiço do unicórnio maléfico. Eu nunca vou fazer isso, Pandora! E no final, o bem sempre vence o mal! Isso é o que vamos ver! Um, dois, três... Ah, prontinho! Acho que já está na hora. O meu corpo está virando um unicórnio! Relaxa! Daqui a pouco serão os seus dentes. Tá bem, Pandora. Eu vou pegar as pedras do poder. Mas você vai ter que me prometer que vai tirar esse feitiço unicórnio maléfico de mim. Ai, mas é claro. Você pode confiar em mim. Boa sorte. Ah, mas não demore. Ou o seu corpo pode virar unicórnio para sempre. Vamos lá, vitureira roxa. Traga todas as pedras do poder. Vem de pressa! Ai, eu preciso de ajuda. Ei, público super jovem, deixem o like no episódio de hoje para me ajudar, por favor. Eu estou muito triste porque eu não quero virar um unicórnio. Se vocês deixarem o like, eu vou ficar mais feliz. O bem precisa vencer o mal. Atenção, mamães e papais. O Aventureiro Azul virou chocolate. Imagina só ter o Lucas Neto juntinho no café da manhã e no lanche. Esse é o achocolatado dos aventureiros que deixam nossos heróis ainda mais fortes. Cada caixinha tem uma aventura. Fiquem ligados nos QR Codes que tem atrás das embalagens. Basta usar a câmera do seu celular para abrir um vídeo com o Lucas Neto no céu, no mar, na terra e até na lua. O achocolatado dos aventureiros é gostoso e ainda diverte as crianças com histórias educativas. Fiquem ligados nos QR Codes dos versos das embalagens. O episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. É isso mesmo que vocês ouviram. A Pandora está me fazendo virar um unicórnio de verdade. Se eu não entregar a Pedra do Poder dos Aventureiros para ela até o anoitecer, já era. Eu vou virar um unicórnio para sempre. Calma, Alice. Isso não vai acontecer. A gente vai achar alguma forma de fazer você voltar ao normal. Mas você pelo menos sabe qual é o nome do feitiço que a Pandora lançou em você? O nome era Unicórnio Maléfico. E aí, Vini, você acha que tem algum antídoto para esse feitiço? Calma, gente. Eu ainda não sei. Mas eu tenho no meu laboratório vários livros que falam sobre unicórnio. Então eu vou estudar um pouquinho sobre o assunto e vou tentar achar um antídoto. Tchauzinho. Eu vou com você, Vini. Você viu isso, Vitória? A Alice está virando um unicórnio de verdade. Eu só espero que o Vini encontre o antídoto antes do anoitecer. Se não, já era. E aí, Vini? Encontrou alguma coisa? Achei! Achei! Aqui diz uma forma de quebrar o feitiço Unicórnio Maléfico. E como a gente vai fazer isso? Olha, aqui diz que a única forma de quebrar o feitiço Unicórnio Maléfico é usando um pouco de pó das fadas. Pó das fadas? Exatamente. E qual é a fada que é a única fada que a gente conhece? Hein? 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 Sei lá. A fada do dente? Não! É a fada Marilúcia. Isso! A fada Marilúcia deve poder me ajudar. Valeu, Vini. Eu estou indo lá no reino das fadas falar com a fada Marilúcia. É melhor você correr. Fui. Oi, aventureira roxa. Você está me procurando? Oi, fada Marilúcia. Sim, eu preciso de ajuda. E por que você está com essa roupa e com um chifre? Eu estou virando um unicórnio, fada Marilúcia. É um unicórnio de verdade. Ai, que horror. E esse feitiço é maléfico? Sim, e eu descobri que o único jeito de quebrar esse feitiço é usando o pó das fadas. Sim, só que a gente tem um probleminha. Ai, não. Que problema? O meu pó das fadas acabou ontem. A única fada que ainda tem o pó das fadas é o prefeito da nossa cidade. E cadê ele? Bem atrás de você. Posso saber o que você faz aqui, mocinha? Oi, prefeito. Bom, é que... Por acaso você veio bagunçar o meu reino igual aquele pestinha do Lucas Neto? O quê? Claro que não. É que ele não gosta muito do Lucas, sabe? É que ele é muito atrapalhado. Olha, olha, deixa o meu reino em paz, vai embora, porque as fadas têm muita coisa pela frente. Muito trabalho. Ai, você não está entendendo, prefeito. Eu estou virando um unicórnio. Que unicórnio estranho. Que horror. Olha só, prefeito. Eu só preciso de um pouquinho do pó das fadas pra eu voltar a ser um ser humano. Pó das fadas? Nem pensar. Esse pó é muito raro e precioso. Da última vez que aquele Lucas Neto derrubou todo o meu pó das fadas, eu demorei um ano, um ano, pra conseguir mais. Olha, prefeito. O meu dever é sempre proteger a cidade da alegria. Se eu virar um unicórnio, os moradores da cidade podem correr perigo. Eu sei que o Lucas é atrapalhado, mas ele também protege a cidade. Por favor, prefeito. Ajuda a gente pelo bem dos moradores da cidade da alegria. Não. Sim. Eu sei um feitiço pra ele falar assim, mas não conta pra ninguém, tá? Ai, valeu, Fada Mari Lúcia. Aqui está. Pó das fadas. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Deu certo. Obrigada, prefeito do reino das fadas. Obrigado pelo quê? Eu não ajudei você. Fada Mari Lúcia, você me enfeitiçou. Volta aqui. Cadê a ventureira roxa? Daqui a pouco está anoitecendo. Finalmente você apareceu. Cadê as minhas pedras do poder? Na verdade, cadê o seu chifre de unicórnio? Pandora, não importa o que aconteça, no final, o bem sempre vence o mal. Como assim? É impossível. O pó das fadas quebrou o seu feitiço, Pandora. E agora eu vou acabar com você. Eu sou a Aventureira Roxa e eu tenho a alegria. Super Borboneta Confusão do Sono! Ótimo trabalho, Aventureira Roxa. Tudo isso graças a você. Mas eu ainda tenho outra ideia. Deixa comigo. Eu sou uma fada muito esperta. Faço mágica e adoro panqueca. Ai, me tirem daqui. Eu não quero ser um unicórnio. Me tirem daqui. Ai, essa não. Eu não quero ser um unicórnio. Você assistiu Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho.